A união dos latinos-americanos é imprescindível e fundamental, presidente. Exatamente, Gélito. Quando o golpe se pagou caríssimo, foram presos torturados. Submeter alguém que ama o seu país há 12 anos de exílio é uma forma de assassinato em gotas. Medidas revolucionárias que assustaram a classe média, a burguesia brasileira. O Brasil estava num momento de polarização e era uma exigência de que fizesse as reformas. Uma declaração por escribano do presidente da República que mandou matar a Goulart. Há dúvidas sobre a morte dele. Ele morreu do coração, morreu envenenado. Se isso aconteceria hoje, teríamos todos os canais do mundo. Foi o presidente brasileiro, um presidente muito popular. Ele tinha um sorriso especial para as pessoas. Ele abraçava as pessoas com vontade, sorrindo sempre. Então ele não tinha essa coisa de rancor. Obrigado. Obrigado.